E aí, manos! Beleza? Quem tá falando é o Patrificio e eu estou no meu quarto, no meu setup, olha que coisa bonita, jovens! Estou com esse óculos que vai ser o meu companheiro nessa próxima viagem, esse óculos que eu peguei na Canoe, o link tá aí no topo da descrição, a Canoe que me ajudou muito nessa viagem, esse óculos é animal, olha dentro, viado! Tu tá maluco? Esse aqui vai ser o meu óculos companheiro nessa viagem, o link tá aí no topo da descrição, entre lá e use o cupom Patrificio, entra aí, sério mesmo, entra agora, clica, tem uma exploração animal, esse óculos aqui, inclusive, peguei uma pressão nele, ele é muito foda, ele é grossão e tal. Enfim, estou aqui na minha casa, estou no meu setup e estou arrumando as malas pra segunda viagem, agora que acho que já não é muito segredo, já ficou meio óbvio porque a maioria dos youtubers já falou também que vai, estou indo a convite da Blizzard, sim, o que me honra muito, eu fico muito feliz, muito grato com a Blizzard por esse carinho, não é a primeira vez que a Blizzard me convida pras coisas e eu gosto muito, até porque eu sou cada vez mais apaixonado pelo universo da Blizzard, Eu jogo muito Hearthstone, eu estou jogando pouco agora por causa da falta de tempo, mas agora também está tendo o Overwatch que está muito foda, aliás, eu vou deixar todos os links de jogos da Blizzard aí na descrição porque é uma parada que eu jogo pra caralho, tá? E eu estou indo para a BlizzCon, jovens, sim, eu estou indo neste exato momento, neste exato momento, na realidade não, amanhã, estou indo para o aeroporto, embarcar para uma cidadinha perto de Los Angeles, é em Los Angeles, é na Califórnia, eu não sei onde eu cheguei, ontem de Paris, ontem bem tarde, dormi o dia inteiro, estou toda amassada, estou de qualquer jeito, Porque eu estava, eu estou bem cansado aí do jet lag, me pegou foda, os vídeos de Paris, eu vou editar, vou tentar editar tudo hoje, para que eles saiam aí durante esses próximos dias, os daily vlogs de Paris, Eu queria agradecer o feedback que vocês deram, os vlogs estão estourando de visualização, a gente está quase batendo 100 mil em todos os daily vlogs, além dos vídeos de gameplay também que estão bombando, Queria agradecer o Zell e o Stereo, e toda a galera que me ajudou a cobrir o canal aí, nesse tempo que eu estava ausente, e dizer que, mano, vocês tem espaço aberto aqui, eu preciso de vocês mais uma vez agora na BlizzCon, Que vai ter vídeo já que alguns caras já me passaram, e, porra, eu preciso muito deles, e a BlizzCon vai ser uma viagenzinha curtinha, vai ser para cobrir a maioria dos jogos da Blizzard, eu vou jogar coisa pra caralho lá, Mesmo assim, aqui no canal, vai ter vídeo de Overwatch, tá, porque eu estou jogando beta e tá, meu Deus, que jogo, Blizzard, a BlizzCon está se superando, sério, E vai ter show do Linkin Park, e vai ter uma porrada de youtuber, vai estar, mano, eu não vou falar, porque eu não sei se os caras já contaram, mas vai ter uma porrada de youtuber lá, Então vai ter muito vídeo bacana, em mais 4 ou 5 dias viajando, vai ter daily vlog, eu estou levando o meu equipamento todo de novo, são 3 câmeras, notebook, Toda a estrutura necessária pra trazer o máximo de conteúdo pra vocês, beleza? Eu tô de óculos, não é foda-se, eu vou tirar pra trocar ideia com vocês Os vídeos de Paris demoraram pra sair, vocês vão entender no próximo daily vlog de Paris, mas, resumidamente, eu vou passar, eu tive uma intoxicação alimentar, é sério, E por isso que eu fiquei muito tempo quase desaparecido, né, lá em Paris, porque eu fiquei bem doente, Deu tudo certo, estou vivo, e vocês vão ver os vlogs aqui, mesmo doente, foram aventuras insanas, e depois disso eu melhorei rapidão, tá? Mas isso acabou atrasando o meu cronograma de edição de daily vlogs, tá? Que a minha meta era toda de edição de daily vlog, como eu fiquei doente eu não consegui trabalhar Olha a minha cara, olha a minha cara, viado, eu tô morrendo, mas enfim, vai ter vídeo, vai ter tudo aqui no canal normalmente, E eu tô muito feliz de anunciar pra vocês, então, que isso aqui, aqui no Brasil, foi só um pitstop, vai ser um pitstop de dois dias pra eu ver minha namorada, Matar saudade da minha família, arrumar as coisas, rearrumar a mala, colocar algumas coisinhas novas, como esse óculos lindo, E tem muito mais coisa, mano, a Kanon mudou coisa pra caralho aqui, então, eu tive que parar, e eu queria agradecer também a Kanon, E o link também tem o tempo da descrição, e agradecer a Blizzard, que eu também vou deixar o link de todos os jogos da Blizzard ali na descrição, Caso você, algum dos jogos da Blizzard você vai gostar, a maioria deles de graça, é muito foda. Então, tamo indo, molecada, partiu, BlizzCon, vejo vocês lá, beijo, fui!